Regional, show de audiência, vem por aí, vamos começando, a número 1 em todo lugar, regional Mas a partir de hoje eu bebo até a hora que eu quiser, vou comprar esse bar, não é papo de bêbado nem papo furado Quem pego, 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 não pega mais, não fala não pra mim, bêbê, chora no meu talo, bêbê E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo É a bonitinha do chapéu que tá mandando nessa joça, e é disso que o povo gosta É uma silveira atrás da outra, ele me disse, eu corro a sua boca Oi gente, aqui é a Marília Mendonça, eu também sou ligadinha na Regional FM, Detona Matheus Comunicando, Matheus Augusto Oi! Rei, Jornal, você é mais sucesso Muito bem, senhoras e senhores, ao vivo 9 e 4, já é 29 de agosto de 2018, a última quarta-feira do mês Tá no ar em ZYD 949, canal 278 e no seu rádio 103,5 Mais uma edição do Manhã 103, hein? Até o meio-dia, o Matheusinho detona 103,5, a sua rádio Regional FM Bom dia! Bom dia, Matheus Augusto! Bom dia! Dona Matheus 99107-8858 com o DDD17, é o WhatsApp da Rádio Regional pra você participar, tá bom? Charles e região, você que tá no site regionalfm.com.br e também no nosso aplicativo Uma ótima manhã de quarta-feira tem o som do Calvin Harris Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assim Isso aí é tal da Ludmilla Din, 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 pode dar em cima de mim Regional 99107-8858, é o WhatsApp da sua regional Bom dia, Teteu, tudo de bom pra você nessa manhã gostosa Detona, Matheus! Ai meu Deus do céu, isso aí é tal da Amada, não é? Tá mandando mensagem pra gente Deixa eu mandar um beijo Bom dia pra Simone, também tá na sintonia Tudo bem, Simone? Tá lá no fórum, ouvindo a gente, a turma do Vidron, é isso? Beijo, obrigado pela companhia de vocês, tá bom? 99107-8858, Cláudia de Popolina, tudo bem, Claudinha? Bom dia, meu amor, tudo bem? Tudo, tudo bem, Cláudia Aqui tá tudo bem E aí, tá tudo bem? Bom dia pra Angela de Jales, tudo bem, Angela? A Neuza tá em Auriflama, participando com a gente Toda a região impressionante, não é? A Dalva do Jardim São Francisco Também a Fran tá mandando um recadinho Matheus, manda aí os parabéns Pra todo, peguei o Anderson de Santa Albertina Tá sempre ligado, tá, tá, parabéns Eu coloquei, eu coloquei nada de parabéns Não, mas tá bom, não é, Fran? A Suzy mandando mensagem pra gente Beijo, bom dia Bom dia pra Bete de Jaru, em Rondônia Tá ligadinha? Um beijo pra Bete Que, inclusive, me acompanha lá no YouTube E o seu nome vai pro meu canal, viu, Bete? Que eu tô gravando vídeo, aleluia Beijo, bom dia pra Patrícia Gaspar Tá ligadinha com a gente também Deixa eu ver aqui, que áudio é esse? Você tava com raiva da gente, Teteu Eu? Tá com raiva? Eu? Ai, eu não aguento Eu, imagina 9h20 agora, foi lá em raiva Vamos ouvir essa aqui da Henrique e Juliano Que a Simone adora Pode ser pra combinar com a palavra Encontrei uma caixinha